Cês tão vendo algum erro nessa imagem, pessoal? Eu vou dar 5 segundos pra vocês descobrirem qual é o... PORQUE QUE O FROG TÁ NO NÍVEL ZERO? E aí, pessoal, beleza? E bem-vindos a mais um episódio do Let's Play de... Crono morreu! É o... Crono morreu... É... Henry... Novo líder da parte, Henry. Yey! Eu, infelizmente, não consegui chamar o Henry pra essa partida... Quer dizer, pra essa partida, não. Pra... Pra comentar no Let's Play aqui, já que ele é o líder, né? Porque... Ele é um cara ocupado, ele joga muito League of Legends, E a Marley perdeu a cabeça. Aqui é onde tá todos os sobreviventes do desastre do mal que aconteceu lá. Agora todo mundo tá na merda. Os Illuminatis, eles tão na merda agora também. E aí sim como esses caras que já estavam na merda. Então pra eles não mudaram nada. Vocês já descansaram? Vamos, hoje eu venho em si perante o novo rei Dalton. Ah, quem é esse cara? Ah, o soldado. WTF? Eu pensei que era alguém em random falando aí, por isso que eu fiz uma voz mal normal. Esses caras, mano. Uou! Nossa, o Dalton tá vivo ainda, cara. Ah, o que acontece aqui? Haha, vocês têm muita sorte de ainda estarem vivos. Você também, né? A bruxa velha e aqueles gurus idiotas já eram. Agora este é o reino de Dalton. Um reino bem merda, né? Sem ofensa pra ninguém aqui, né? O quê? Vocês aqui? Ué, mas é lógico que a gente tá aqui. Você falou que a gente tem sorte... Então eu presumo que aquele veículo lá fora deva pertencer a vocês, português. Onde foi que vocês arrumaram um brinquedo assim tão belo? No futuro. Não importa. De hoje em diante, ele será minha carruagem particular. Que não tem rodas, né? Mas tudo bem. Como disse, sir? Vocês vêm comigo. Não permitirei que fiquem livres para comandar a rebelião contra mim. E como sinal de minha estima por vocês? Tomem isso! Hadouken! Ah! Refletir, mano? O quê? Grrrr! Ha! Segurem essa! Yoga! Lenta! Ahm... Por que a gente vira as costas? Sintam o gosto do meu verdadeiro poder! Ha! 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 Ai! 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 Então, na versão DS, ele fala assim... Ah! Ah! O que é aquilo? Daí todo mundo olha, daí ele solta o Hadouken na costa dele, mas nesse aqui ele falou HA! E daí todo mundo... Ah! Vou virar as costas aqui... Fuck! Hein? Onde nós estamos? Ah! Armas sumiram! Os itens também! E o dinheiro? Merda! Principalmente o dinheiro, cara! O que vamos fazer? Aí ela luta! Pega coisas de volta! Vence homem mau! Yeah! Nessa parte aqui, a Ayla, ela vai ser a MVP, mais uma vez... E a gente não pode trocar pros outros dois... Ai... Ok, interessante... Mas o que aconteceu aqui, né? Nós perdemos nossos itens... A gente não tem nada equipado aqui, não tem nada pra equipar... Mas a gente tem a Ayla, que tem um punho... E o punho... Está ligado, né? Que... Quando você tem um punho, você pode bater em qualquer coisa, né? Enfim... Agora a gente tem que escapar daqui! Hehe! Sem as armas, eles não são nada... De nada... Ok... Ok, então... Então, vamos sair pela escada... Eita! É o céu! Então aqui deve ser... Blackbird? O pássaro negro? Ah! Falando uma coisa interessante, pessoal... Ahn... Peraí, deixa eu tentar escapar aqui... Eles vão ainda falar mais algumas coisas... Vem brisa daqui... Ó! Então... A brisa daqui... Beleza! Uh! Embaixo, olha! Então... Aqui você pode olhar nessas grades aqui pra ver o que que tem embaixo... Pra ver se você descobre alguma coisa, né? É... Uma coisa interessante do Blackbird... Na mitologia, não sei das quantas e não sei da onde lá... Acho que era na Bíblia mesmo... É... Existe... Uma entidade... Ou um cara... Que ele se chama Mámon... Mámon, ele representa o poder da matéria, no caso, né? Dinheiro, ganância... Essas coisas bizarras, assim, né? E... Uma das outras formas do Mámon... Que... Representa ele, assim... É um pássaro negro... No caso, seria essa nave que a gente tá agora... Interessante, né? Ah... O que que eu fazia aqui mesmo? Eu lembro que tinha alguma coisa pra fazer... Tá bom, a gente tem que descer em algum lugar aqui... Nessas escadas, por exemplo... E a gente vai ter que se virar aqui... Agora eu não lembro qual escada que eu tinha aqui... Então... A gente vai ter que ir chutando aqui... E... O meu celular tá longe... Eu vou ter que pegar meu celular... Pra marcar o tempo... Tempo... Uhul... Voltei... Ok... Então... Oi, pessoas... Ei, vocês... Tudo bem se você for encontrado aqui, ok, pessoal? É... O máximo que você vai ter que fazer é lutar com o Zona Isla aqui... Eles não são muito fortes também... Eles não vão te dar muito dano... Eles vão te dar bastante dano... Então é melhor você tomar cuidado... Mas eu acho que eles dropam algumas coisas aqui... Pra você curar a vida... É legal que os outros dois ficam, tipo, olhando assim... Falam... Ok... Então... Por onde que eu vou aqui? A gente vai levar um tempo pra descobrir... Ou melhor, eu vou levar um tempo pra descobrir... Porque... Eu não lembro do que acontecia... Nessa parte... Na verdade eu lembro do que acontece aqui, mas... E aí... Oh, baú! Baú! Ah. E aí, vocês? Ah. A luta tá acontecendo num lugar bem obscuro ali, né? Não deu pra ver porra nenhuma, mas tudo bem. Meio estranho isso. A câmera devia não bugar assim. Equipamento de Ayla recuperado. Ah. Equipamento de Ayla? Droga. Ayla não precisa de equipamento mais. Ai! Bitch! Onde que era o Bitchbyte? Ah, é. O Bitchbyte é do X3. Wow! Oh, meu Deus! Isso não é bom. Ayla sobreviva, Ayla! Não! Todo mundo morre! Ayla morre! Todo mundo morre! Eu acho que eu deveria olhar pra baixo, nos lugares aqui, pra ver se eu consigo encontrar alguma coisa. É. É uma das partes... Como essa parte do jogo aqui você só joga uma vez por playthrough, eu raramente lembro das coisas que você tem que fazer aqui. Mas, pelo menos, a gente já sabe onde tem os equipamentos da Ayla, então... Eu consegui pro... Prestem muita atenção no que estão fazendo! Isto aqui vai ser meu trono aéreo real! Em breve, o mundo será meu! Ha ha ha! Ai ai ai! Ai ai ai! Tá... Vixi... Uh! Aha! Ei, equipamento de Henry! Henry pode lutar! Agora vamos bater nesse cara porque sim... Yes! Ok, precisamos do equipamento da Marley agora A gente vai poder vazar daqui... Ah é, a gente tem que pegar os itens e o dinheiro também! Uh! Oh, yeah! I'm rolling around at the speed of sound I can insist to go, gotta follow my rainbow Can't stick around, have to keep moving on Can't stay ahead One way to find out Must keep on moving ahead When I support him and follow my hand instead Just give me what you can see Take my lead, I'll set you free Follow me, set me free Ahá, otários, achei vocês Dinheiro recuperado Nessas horas eu não queria o dinheiro, né Dinheiro principalmente, mas É tão fácil de ganhar dinheiro no jogo, então Equipamento de Marley recuperado Ótimo Yes Beleza, agora com a Marley também equipada A gente pode Ah, tá, agora A gente conseguiu os equipamentos, mas a gente precisa dos itens Agora Aê, itens recuperados A gente conseguiu tudo agora Agora é só a gente tentar roubar a época de volta Que é a única coisa nossa que tá sobrando aqui E é isso aí Mas só pra confirmar Vamos ver aqui Sabre Todos os sabres aqui, interessante Deixa eu ver aqui uma coisa É, o sabre maligno não tá aqui Significaria Significaria Significa que se eu trocasse Se eu deixasse o botão de ouro com o crono Não ia dar certo aqui Aliás, o botão de prata tá com a Marley, né Porque não tem outro tipo de coisa que eu poderia colocar Eu vou guardar esse botão de ouro aqui Porque Outro personagem vai poder usar ela Não, não é a Luca E nem o Frog E nem a Ayla E nem o Blitz Calma Eu poderia salvar antes, né Eu gostaria de salvar antes Será que eu salvo? Eu vou dar uma salvada Eu já volto, pessoal Eu já volto Eu não quero correr o risco de perder o meu save aqui Ainda mais que o Enri ele tá level zero Por algum motivo Ó, crono Ah, agora ficou certo Uai, o que aconteceu ali naquela hora, então Uou Ótimo Agora a gente tem aqui umas torretas estranhas E E agora prepare-se para o Agora prepare-se para o chefe Algo está vindo O que está havendo? E nós temos aqui O terceiro golem Yeah Oh yeah Mas esse golem aqui Não tem muito problema Por quê? Não tem muito problema Porque ele tem medo de altura Yes Ele tem medo de altura Esse cara Então Ele não vai te atacar Mas o máximo que você pode fazer aqui É tentar matar ele Se você matar ele Ele vai te dar XP Se você não matar ele Ele simplesmente Não vai acontecer nada E ele vai simplesmente Falar assim Eu tenho medo de altura Perno que eu não posso usar o parafuso nele Charme Charme eu posso usar Arremesso eu posso? Ok Uuu Arremesso Oh, caraca Ela sozinha Você está dando mil de dano Cara Ok, então É isso mesmo Só ataque o golem Ah Ah, tá Vai Vai É por isso que serve aquela técnica De você treinar no Matsuri Matsuri não No festival do milênio Lá Você treina o turbo No coisa Ok Eu acho que dessa vez Eu vou conseguir matar ele Porque eu estou dando um bom dano nele Estou dando mil de dano por turno Ah Pessoal Tem que ser rápido Tem que ser rápido Porque esse cara vai Acho que ele tem Tirar 10 segundos para matar ele 10 segundos, sei lá Eu não sei Uma hora ele vai falar Que ele tem medo de altura E vai morrer Porra Ela atacou sozinha Não Ela Você devia ter se arremessado Zolem Eu vou conseguir Por favor Morra Aê Consegui Eu consegui Pela primeira vez No let's play Yes Nossa senhora Esse meu tapa Caraca Ela não desiste De novo Eu achei que ele estava ofegante Está completo Consegui Olha o trono maligno dele Vejam com Vejam que belas asas A partir de agora Este será o trono do rei E eu vou chamá-lo de Aerodalton Imperial E eles serão minhas primeiras vítimas Avante Aerodalton Imperial É um nome muito longo Não, não, não Mudem a música Ah, agora sim Aerodalton Imperial Decolar Agora O céu me pertence Mano, é todo mundo pra trás Olha ali Oh Olhem Époch voa? Voa Está voando? O que? Quem que falou isso? Eu falei isso? Époch? Estão falando do meu aerodalton Imperial? Ha, 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 ha Vocês são patéticos Acho que eu vou brincar de tiro ao alvo Pi... Eita, tem laser na Epic, cara Eita Uou Ele já tirou dois lasers e veio três? Como assim? Ha, ha, ha Vocês não passam de meros insetos Époch é nossa! Dalton maldito, devolva a Epic Dalton maldito Caraca, ela saiu voando Eita, porra Todo mundo Ha, idiotas Dalton Plus Au Eita, agora ele me ataca Então, eu não sei se a estratégia dele serve pra todo mundo aqui É... serve pra todo mundo Ok, ok, ok Então, beleza O que eu vou fazer aqui é bem simples Eu vou ficar curando com o Henry E vou é... meter bala com todo mundo, né Mas eu acho que é bom eu aumentar a velocidade de todo mundo primeiro Então... Calma, senhor Não mate ninguém Se você matar alguém, eu vou ficar muito puto Cura Daí, aqui a gente dá rapidez pra Ayla Que vai dar o maior par de dano E a Ayla a gente simplesmente ataca, né Ah, eu tenho que charmar ele também Então... Vamos não esquecer desse detalhe Oh, 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 oh Nossa, 42 de dano, Dalton 42 de dano, Dalton What the fuck Tá, mas eu acho que essa luta vai demorar um pouco Deixa eu usar uma técnica dela Arremesso não pode Parafuso eu posso Parafuso até que eu posso Calda Dino Parafuso Cura Vamos ver o parafuso Quanto de dano vai dar Eu tenho que charmar ele, porra Não matem ele Oh, no Rapidez E eu vou charmar Charme Charme primeiro Provisão Esse cara só me dá provisão Cara Tudo bem Eu acho que daqui pra frente Eu vou simplesmente Adiantar a luta aqui Porque Porque, né Acho que vai demorar bastante Aqui, então Venha, chefe golem Acho que ele morreu agora, né Porque ele fez alguma coisa diferente Oh, oh No E ele foi embora, cara Tipo Dalton Tudo bem Acho que a gente tem a época agora, né É Você Criou Esta coisa Por que que a De repente a Marley ficou triste Aquele bandido É pouco bem É pouco Diferente Oh, ok Agora a gente pode pilotar o negócio Está tudo bem Ele não sabe pilotar o negócio Primeiro que ele nem está sentado no bagulho Ele está pulando Aperta os botões Oh, meu Deus Explodiu Oh, bem Tente o botão X Ok X Ok Uuuu Bom Eu apertei o botão Y E destruí o Blackbird Acho que se a gente pegasse aquela nave E transformasse nela Ela uma coisa foda Eu acho que ia Ficar da hora, né Viva Uhra Justiça foi feita Finalmente Estamos livres da opressão É, musiquinha legal Fantástico Aquele Dalton Fizeste um favor Fizeste-nos um favor Mas foda-se É porque virou um pássaro Homem-pássaro Crono Aquele pobre rapaz está dead Crono forte Crono Não morre Por que eu estou fazendo a voz do Napa, cara? Yey Epoch voa agora Isso é bom Porque a gente pode agora voar com a Epoch Para todos os lugares Crono está em algum lugar Eu vou achá-lo Eu lhe chamá-lo Yey Bora Yey Deixa eu dar um save aqui Antes que coisas aconteçam É Acho que aqui é uma boa Beleza Assembleia Vamos ver aqui Hum Eu acredito no poder dessa muda mágica É E tem um gatinho aqui Está correndo atrás do moleque Nós tivemos Nós tivemos que recomeçar das cinzas Mas estamos nos recuperando aos poucos É tipo o Japão, né? Um cara foi muito Um cara muito estranho veio aqui procurar por vocês Mas ele já foi embora Um cara muito estranho Seria ele o profeta? Uma pedra da lua que Uma pedra da lua que ficar exposta ao sol por muitos anos Se tornará uma pedra do sol Nós tínhamos uma pedra assim, Zio Hum Ó, ver vocês realmente alegrou o meu dia É porque eu sou um sapo, né? Quer dizer, o Enra é um sapo Vamos aproveitar o dia Tá bom Vamos ver aqui Ninguém conhecia a pessoa que procuravam por vocês Como ninguém conhecia a pessoa que procuravam por vocês Já que era Porra, todo mundo sabe quem é Então vamos aqui para Para o Cabo do Norte Encontrar a pessoa Que nos Que nos Procurou Não tem ninguém Ó Eita, eita, eita O Drácula Então vocês vieram Uh, magos Zio Todos os seus sonhos e ambições agora estão no fundo do mar Eu já vivi em Zio Mas eu era diferente Ó, ele já viveu em Zio Quem era Janus De quem era magos É É uma dobra dimensional Esse poder está fora do controle Não Nós seremos sugados pela distorção Seja lá Ah, é o Janus Não, Janus Não se aproxime Mas Isso aqui é uma outra dimensão no caso Porque o Crono O Crono não está aí Né, agora, né Isso que é estranho Isto é É tipo Em algum momento Isso aconteceu, entendeu Enquanto o Crono estava morrendo Quando que isso aconteceu? É estranho, não é? É como se fosse Diferentes dimensões É como se fosse Diferentes dimensões Em uma mesma linha do tempo Sabe Será que seria Essa linha do tempo aqui A linha do Crono Cross? É É estranho A história muda bastante Nessa parte Daí o cara saiu do armário O outro vai parar no futuro E O Gaspar Vai parar no fim dos tempos Isto é Ei Não tem nada aqui Isto deve ser O fim do tempo E o Janus No caso o magos Ele vai parar Na era medieval Onde o O senhor ali Pega ele E começa a cuidar dele Então Tu és aquele moleque imundo? Desde o dia que fui enviado Para a cidade média Idade média Pelo portal de Lavos Eu sonho em Com vingança E tá difícil de ler Quando eu finalmente Consegui invocar Lavos em meu castelo Vocês apareceram E estragaram tudo Por outro lado A intromissão De vocês Acabou me trazendo De volta pra esta era Irônico não é? Com o meu conhecimento Do futuro Foi fácil convencer A Rainha Zio De que eu era Um poderoso oráculo Proderoso Mas eu não pude destruir Lavos E vocês também Não poderão Todos que tentarem Enfrentar Lavos Terão o mesmo destino Aquele que Crono idiota Seu amigo já era Quem briga com fogo Acaba se queimando Cala-te Magos Ei, ei Isso é um desafio Sim, não Sim, não Não, não Henry Henry, escolha Henry Eu vou mandar uma mensagem Pro Henry E eu vou perguntar Pra ele Mata o Magos Ou não Vamos ver o que o Henry Vai responder Foda-se Não vou ficar esperando Eu não vou matar ele Não Derrotar-te não trará Crono de volta Ele respondeu Ele falou What? Derrotar-te não trará Crono Osiris de volta Bom É isso aí, né Vou deixar ele aí Esperem Eu vou com vocês What? Eu acredito que haja um meio De trazer seu amigo de volta Tolice Gaspar O guru do tempo Sabe como manipular O fluxo temporal Bom Magos Deixar ele como magos Eu chamei ele de magos Todo esse tempo E vamos colocar magos No lugar de Marley Yes Por quê? Porque o magos Ele é simplesmente mais legal E é isso aí A gente agora Tem um magos no time E eu vou pegar o magos E vou colocar o botão de ouro Porque sim O que o amuleto faz? O amuleto eu sei que é o amuleto Da escala Estchala Estcharalara E vamos ver o que o amuleto faz Amuleto 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 Protege status É tipo o Ribbon Do Do Final Fantasy Mas é A gente tem O magos Agora Magos está no nosso time Isso não é Isso aqui não é Run Hex Não Isso aqui É coisa Do jogo mesmo Você pode recrutar magos Isso é incrível Frog Quer dizer Henry e magos No mesmo time Oh meu Deus Mas é isso aí pessoal Com isso a gente vai finalizar O nosso episódio por aqui Yeah A gente está Chegando no fim do jogo Mas então No próximo episódio Nós vamos falar com o Gaspar O Guru do Tempo E ver Como que sai Como que faz Para salvar o Crono Meu Deus do céu É isso aí Muito obrigado por assistir E até o próximo vídeo pessoal Falou